Eu não acredito nisso não, foi mesmo comadre Lourdes, menina do céu. Eu ouvi dizer, não tô dizendo isso, que tava de tuberculose. Não, minha filha, ela não faleceu de tuberculose, não, faleceu. Eu ouvi dizer cá, no grupo da congregação, que foi raiva. Raiva de quem, menina? Eu sabia, aqueles filhos, aquela mulher, nunca foi frouxichida. Não preencha, não preencha. Aqueles homens, deu tudo pra ruim. É cada um drogado, cada um drogado. E tá roubando no mundo. Deus que me perdoa, eu já fecho minha casa assim que eu deixo eles passarem. Esse dia esse vaso de biscoito tava aqui e sumiu. Eu corri e dor já, pensei que já um passou e pegou. Que eles não aguentam ver pra vender por qualquer cinco reais. Mas ainda eu que escondi debaixo da cama, pra outra não ficar comendo da minha neta. Cada menina come igual um bicho dentro dessa casa. Manhã não deixa a porta mais aberta lá não, filha. Se deixar, o vento levou. Diz que os meninos vão entrar mesmo. Entra, entra, entra. É porque eu não ando saindo de casa, eu não sei de informação nenhuma. Daqui pra igreja, o enteiro vai ser que dia. Porque se vai esperar uma filha de São Paulo, eu vim dizer. Oi? A minha tá vindo de ônibus, né? Pera, cadê meu telefone? Aqui que eu vou mandar um ódio aqui na... Vê aí. Irmã Carmelita! Irmã Marinava faleceu, foi. Já tô sabendo de tudo. Eu vou no culto amanhã. Deixa eu te contar uma coisa. O enterro vai ser aonde? Quer pra me ver aquela filha dela que chegou de São Paulo? Diz que tá bonita, a menina tá fazendo programa lá. Mas diz aqui que eu trabalho em casa de família, mas faz programa. Tu sabe aquela filha dela, Danda, né? Faz programa lá em São Paulo. Eu não tava sabendo disso, não. Tu não tá, né, ué? Não tá. É porque eu não sei da informação toda, porque tu sabe. Daqui pra igreja. Tu sei que sabe que daqui minha vida é pra casa. É, calma. Igreja, igreja, casa. Casa, igreja. Mas eu sei assim por cima. Aí eu soube que ela disse aqui no bairro que tava trabalhando em casa de família. Mas, segundo a informação, tu tá fazendo programa. Não. Tá fazendo programa. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo por alta, assim, por alta não, de pessoa certa, que é programa mesmo. Que é programa mesmo. Tá vendo você? Eu não tô errada? Ô, irmã, é programa mesmo, viu? Que a filha dela faz lá em São Paulo. Essa que chegou bonita, viu? Eu já vi a foto. Tu viu a foto que eu mandava no grupo dela aqui descendo do avião? E Deus? Vem de avião. Mentira. Eu cheguei aqui. Aqui nela. Nela aqui. Vem de avião, minha filha. Olha essa bolsa, isso aqui é cara. Isso aqui é cara, eu já vou lá. Olha a mala, olha a mala. Pena. Ô, irmã, deixa eu te contar uma coisa. O dinheiro do bolão. Antes dela falecer, ela te entregou? Me fala aqui. Porque ela tava no bolão com a gente, tava. Ela pagava direitinho em dias todo mês, não deixava sem pagar. Graças a Deus. Aposentada, né? Paga em dias ela, viu? Ela pagava em dias. Esse funeral dela aí, eu vim dizer que a prefeitura deu cachorro, deu tudo pra mim. Isso é mentira, porque ela tinha dinheiro guardado. E tu acha que o ponto já... Ela tinha dinheiro guardado. O pastor dela da igreja. Ah, eu vou ajudar no caixão. Ninguém pediu nada a ele. Ele disse que ia ajudar. Só pra dar uma de bom moço. Eu conheço aquele pastor. Mas não vale nada. Não vale nada. Ó, respondeu, peraí. Não pagou, não. Não pagou. Ela não pagou esse mês do bolão, não foi? Eu vou pedir ao Fidela, porque eu sei que ela tem dinheiro guardado pra pagar, viu? Já que ela faleceu. Mas ainda não, eu cobro o Fidela. O Fidela, a gente boa paga, viu? Minho direito todo arruma da ordem pra ele aqui agora, peraí. O Fidela, Luciano, viu? É bom pago? É bom. Ô, Luciano, tudo bem? Aqui é a irmã. Deixa eu te contar uma coisa. Tua mãe faleceu ontem, não foi? Hoje é o velório, eu vou. Viu? Quero ver tua irmã que chegou de São Paulo. Saudade. Tua mãe tava em um bolão com a gente. Todo mês ela pagava em dias. Faleceu, não foi? Aí esse mês acho que ela não pagou e esqueceu os problemas, tadinha. Depois dessa queda que ela tomou. Aí ela faleceu, não pagou. Mas não tem nada não. Tu tem como fazer pro meu PIX pra me pagar o bolão pra prestação dela? Porque ela tem que pagar esse mês que ela ficou até o... Ela morreu ontem, né? Se ela tivesse falecido no início do mês, mas foi no fim. Então ela ainda tá no bolão. Porque ela faleceu ontem, hoje é 31. Tem que pagar. Ontem foi 30, ela tem que pagar. Agora se ela falasse esse... O filho vai botar porém pra não pagar. Não, ele é direito. Ele é direito. Ele paga. Esse homem é direito. Com mais desse homem é direito. Isso paga as contas em dias. Ó, respondeu. Tá, irmã? Manda seu PIX que eu vou fazer. Olha. Ó. Vai chover. Isso aí sabe o que é? O dinheiro da mãe que ele já tomou posse. Entendeu? Vai me pagar. Porque sabe o que eu tenho a língua. Pra mim não falar na igreja que ele tá com o dinheiro da mãe. Pera que eu vou falar agora sabe de quê? Do negócio da igreja que ela tem que dar. Ajuda o dízimo. Ela não deu é. O dízimo. Ô, Lu. Deixa eu te contar uma coisa. Tu já manda junto comigo o dízimo da igreja desse mês. Que ela não pagou também. Porque como ela faleceu ontem. Hoje é 31. Ontem foi 30. Então ela tem que dar o dízimo. Viu? A manda a lissagem da Bíblia que ela comprou na mão de irmã. Ela não pagou também não. Não pagou não. Foi? Se não vinha, foi. Ô, Luciano. Ela também tava com defeito de tudo que veio comprar. Tá vendo você? E justo na semana de Deus leva ela lá, acha de comprar. Comprou uma Bíblia na mão de irmã. Deu suíte. E ela disse pra fazer o piques. Que é 60 reais a Bíblia. Eu mesmo comprei uma também. Já paguei. Viu? Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Viu? Ó, o grupo da congregação. Alguma coisa. Respondeu. Deixa eu ver. Horário do enterro. Vai ser às 16h40. Num cemitério do bairro do Bela Vista. Ah, meu Deus. É lá no Bela Vista? Muito longe. É, é. Deixa eu falar uma coisa. Só vai enterrar no Bela Vista? É, se for. Não tem como enterrar ela no cemitério do centro, não. Gente, muito longe. Eu não subi a saladeira nada. Eu comi a coluna doendo. Astriz, Asterolde, Bico de Papagalho. Eu tô com herme de dízimo. Eu tô com a lombar toda enxata. Eu não vou ter como ir 5.8. E eu gostava tanto dela. Olha o tamanho da ladeira. Gente, ela vem. Deixa eu ver. Vê se não vai dar o ônibus da prefeitura. Eu vou perguntar aqui agora. O pastor, pera aí. Pastor Nilson. Tem como o senhor botar um ônibus, não? Pra ir pro velório da Comade? Porque o enterro vai ser lá em cima. E tem um bocado de gente com problema de coluna. Viu? E como todo mês ela pagava o dízimo certo, dá pra pessoa pagar um ônibus pra levar a comunidade da igreja. Eu tô errada? Tá, não. Oxe, pelo amor de Deus. É nessa hora que ele vai responder. É nessa hora que ele vai responder, né? Porque essa mulher, a direita, tá toda com o dízimo dela, viu? Então, tem nessa hora que tem que ser também. Ô, meu Jesus. Olha, eu esqueci. O que foi? Meu Deus do céu. Jesus, mulher José. Ela me pediu a minha saia emprestada pra ir pro batizado que teve na face da cascada. Não devo ver. Pera, não. Perde o fim, perde o fim. E, Luciano, ela pediu a saia emprestada pra mim tem cinco dias. Naquele dia que ela já passou aqui, já tava com aquela meia dor de cabeça, né? Que eu não sabia que Deus já ia levar ela. Mas tudo bem. Ela levou essa minha saia. Pelo amor de Deus, vê se não tá no hospital, se ela levou pra usar. Pra mim botar na que boa. Porque pega a infecção do hospital, tu sabe. Outra coisa, deixa eu te contar. Esqueci de falar. Esse colar que ela tá no pescoço, ela comprou num pano de joia da minha filha, Renilda, de lá da roça. E Renilda nem sabe que ela faleceu. Ela não pagou. Tu vai pagar ou tu me fala que eu já vou logo aí. Tá no caixão e tiro logo do pescoço, deve, trago. Porque tu que fala. Se tu quiser que enterra com ela, se não quiser, eu pego. Eu passo alto e vendo de novo. O brinco da orelha dela é meu. Fala aí, fala aí. Ah, tu tem um brinco com ela também? Tem um brinco com ela e é meu. Ah, irmão Deusuí te falou, né, que a tua mãe gostava de pedir coisa emprestada. Quem gostava de pedir era ela. Não compra nada, tudo usado dos outros. Que tem um brinco na orelha que é dela. Tu vai querer o brinco? Eu quero. Ela disse que é pra você tirar esse brinco da orelha dela, né, que ela pediu emprestada, não devolveu, que esse brinco, com esse brinco, ela não vai ser enterrada, não. Que é banhada a ouro, né? É banhada a ouro, viu? Respondeu o grupo da congregação, pastor. Ônibus eu não posso botar, não. Mas eu posso botar uma Kombi. Ó, pra isso. Pera, deixa comigo. Não se mete, não. Pera aí. Não se mete, não. Pera, deixa comigo. Aqui é comigo. Que eu resolvo aqui agora. Ô, pastor Nilson, quer dizer que a mulher passou o ano todo pagando, né, o dízimo bonito, pagando o dízimo babado da igreja, que foi com esse dízimo que tu construiu essa mansão que tu tem três casas em cima de uma só, né, toda no mármore, porque o dízimo dela, tadinha, ela tirava só duzentos, três anos. Hoje tu não pode botar um ônibus pra ir pro velório da coitada, mas não tem nada, não. Não tem nada, não. Que o teu nome completo, eu sei. Viu? Eu já vou mandar o nome dela, dele todo aqui agora pra pai José. Manda. Pera aí que o pai... Pai José. Pera, tá o live. Tá o live. Aproveita, tá o live. Pai José, esse nome que eu tô te mandando completo aí, é pra tu fazer um favor pra mim, enterrar no cemitério. Viu? Boa. Aqui é comigo. Boa. Aqui é comigo, aí não vai ficar assim não. Não vai mesmo. Outra coisa, eu vou sair dessa igreja, viu? Porque se eu chegar falecendo, ele vai fazer o mesmo comigo. Ele vai fazer o mesmo comigo. Bora sim, picar em que aconteceu. coisa, tá velando essa mulher aonde? Deixa eu perguntar aqui. Ô, Luciano, tua mãe tá velando aonde, meu filho? O corpo tá aonde? Me fala aí, é velando, enterrando eu já sei que passei no cemitério de cima, onde o Dinoca perdeu as botas. Lá eu não vou porque é da minha coluna. Mas onde tá velando, eu posso até dar uma passada. Eu tenho que ir pra tirar a colada, porque eu sei que não vai pagar. Pera, deixa eu responder. Ó, tá na casa da irmã Marinalva. Ô, meu Deus, não cabe ninguém um ovo de casa. Um barraco menor que esse aqui. Pera, aqui é comigo, não se mete não. Ô, Luciano, como é que tu deixa velar tua mãe naquele ovo de casa? Não cabe ninguém pra visitar o caixão. O caixão deve estar apertado, daqui a pouco poca. Tua mãe já era cheinha. Só o caixão toma espaço. Eu não vou não, minha filha, porque é do meu problema de junta. Não posso estar me batendo com ninguém, não. Que perturbação. Eu posso ver assim de cá de fora, viu? Como é que tá aí? Manda uma foto pra mim ver como é que tá aí na frente da casa pra me ver também quem foi. Deixa ele mandar uma foto. O que ele mandou na foto? A gente vê quem tá. Ela era muito querida, né? Eu mesmo gostava dela. Todo mundo gostava dela. Tem esse defeito que tinha emprestado pra entrar e não pagar. Olha a foto. Olha quem tá lá, Raimundo, ó. Ó a Julieta. Ó a Dastori, ó a menina, ó. Eu conheci pela barriga, ó. A Nath está ganhando dinheiro dela. Ó a menina, isso aqui é net da revista, ó. Tá devendo. Eita, menina, só tem gente querendo dinheiro. Isso aqui é neto. Ó pra aqui, ó. Ó a filha. Ó a Jane onde tá já. Uh, ó a Jane que tá lá. Chama da mão. Manda um áudio aí pra Jane. Manda aí. Ô Jane, eu vi que tu já tá aí no velório da irmã. Tu já chegou perto do caixão. A cara tá como? Tá inchada? Vê aí pra mim, minha filha, como é que tá. Me manda uma foto também dela pra me ver. Porque qualquer coisa eu vejo pela foto outra coisa se eu te perguntar. Vê, minha filha, se tem um colar assim braia da olho no pescoço dela. E um brinco também, de comadre, de um brinco. Não tem como tu tirar, não? Que é da gente que não pagou e ela pediu emprestado uma saia, não entregou. Esse colar ela comprou num pano de joias da minha filha da roça e esse brinco é de comadre. Tem como tu tirar, não? Cai, a gente dá qualquer coisa 35 reais. Meu brinco é banhar da ouro. Pera, ela vai tirar, minha filha. Eu subo até correndo naquela lágrima. Vai mandar a foto dela. Vai mandar no grupo aí. Fica esperta. No grupo da... Congregação... Ó, chegou a foto aí, ó. Chegou, irmão. Opa, aí. Tá dormindo a bichinha, olha. Eu achei que ia ficar diferente. Nem parece que se foi. Tá a mesma coisa, ó. Mas o corpo não não mexeu, não, irmão. Hã? Tá vendo mal o corpo? É, o corpo só a cara que tá parecendo que tá dormindo, né? Do jeito que dormia. Pra isso. Isso na boca é o quê? Algodão. É, algodão. Olha o nariz. Tem um negócio assim. Oi, irmã. Botaram o nariz também, foi? Não sei se eu vi. Isso aqui, a sombra tá maquiada. Pera, pera. Ei, Luciano. Tua mãe tá maquiada. Mas ela não gostava de maquiagem, não, meu filho. Quem maquiou? Manda tirar, passar o algodão porque ela não gostava, não. Não gostava, não, porque da congregação, gente, que coisa triste. Maquiada, coitada toda. Até depois de falecida. Essa mulher não tem paz. Pera que eu vou aí resolver isso. Eu vou lá no velório. Tu vai lá, irmão? Oi, irmão.